Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu chamo Maria Paz, hoje vou estar iniciando mais um vídeo, supimpa de bom, espero que vocês gostem desse conteúdo, vocês que estão novos, que estão chegando agora, que ainda não se inscreveu, corre lá junto, se inscreve, ativa o sininho para quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar. E deixa aquele joinha para estar me ajudando, deixa o comentário, que através do comentário do joinha eu vou estar indicando meu vídeo para várias pessoas, e para isso acontecer, precisa de ajuda de quem? De vocês, tá aí compartilhando o vídeo e se inscrevendo, tá bom? Vai aí meu pintal, tá tudo limpinho, ó gente, ó, vocês verem. Ó, limpinho, tá aí. Ó, ó, só que bota a bruxa, tá assim, ó, todinho. A senhora ia fazer uma bagunça, ó, ó. O bicho é bagunceira, né? Olha isso, bagunceira, bagunceira, tá bagunçada, zero, gente. A pia tá assim, a cozinha tá toda bagunçada, né, mas, toda limpada, a pia tá cheia de prato, ó, tá vendo? Cheia de prato a pia tá, a Aruna tá ali na sala, tá na sala, tá na sala, tá de café. Mostra pra vocês, ela ali na sala. E aí, Aruna? Ei! Ei! E aí, Aruna? É o bicho. Dá bom dia! Dá bom dia, amor! Oi? Dá bom dia! Fala bom dia! Quer dar bom dia não, é? É não, dá bom dia! É isso aí, bom dia! E o dia hoje tá assim, ó, lindo como sempre. Ó o céu, azul, azul. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, né? Deus faz tudo perfeito, né? Deus faz tudo perfeito, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né, gente? Eu me canso de falar, Deus é fiel, né? Fiel, fiel, fiel. Ó, eu tô aqui, meio descabelada, parecendo uma aliança, que eu sou linda, sou maravilhosa. E aí é isso. Agora eu vou lavar meus pratos, vou continuar mostrando o meu dia pra vocês. Tudo que eu vou fazer aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? É isso aí. Mas se pode uma coisa dessas, eu botei café pra mim, ó. E a Aruna de lá pediu café, tá de café. Vocês acreditam, gente? Que minha garrafa... A outra garrafa que eu tinha, quebrou, a bicha só virou assim na pia, a bicha quebrou. Aí quando foi ontem, eu tive, porque eu tenho o costume de levar café pra mim, pra gente, né? Toda semana, eu levo os três dias. Levo na sexta, no sábado e no domingo. Aí na sexta-feira, quando eu terminei de colocar o café, peguei a garrafa. Quando eu peguei, a bicha se capoliu assim, ó, bateu na pia, espaleirou toda. E eu, sem dinheiro, tive que providenciar a outra. Fui no mercado, quando foi ontem, no sábado, pra vocês não me ver café pro Carajan, né? Por conta da garrafa. No visto, na montanha, eu dei café no costume de levar o pretinho, né? Pro Carajan. Não me levei o pretinho pra meu café. E aí ficou naquela, assim, que tava faltando alguma coisa por causa do visto do café. Aí quando foi ontem, eu fui pegar essa daqui no mercado, ó. O mercado, quando eu comecei a minha casa diária, essa daqui foi R$ 39,00 e algum centavo. Não me lembro que eu tirei o pretinho, né? Porque a moça falou que eu vou botar água pra ferver. Aí eu botei água pra ferver e deixei ela aqui com água aqui dentro. Uma hora boa, né? Plente do Carajan, eu já vou botar água pra ferver antes de levar aqui pro Carajan. Botei água pra ferver e joguei aqui dentro da garrafa. Deixei aqui, ó, ficou uma hora boa, né? Eu tenho que testar. Mas até agora, né? De ontem pra hoje, tá o sumprindo. E eu tô aqui com o pretinho. Vou botar só um ticu no copo pra não beber. O que ela tá pedindo. Só um ticu no mesmo. Porque senão fica viciada aqui da minha mãe. Ok, eu converso, eu converso mesmo. Depois se morrer, eu vou começar mais nada. Já vou, botar um pouquinho aqui, ó. Esses copinhos aqui bonitinhos, né? Porque aqui na minha cidade, a gente compra o gás. Aí, de vez em quando, ganha uns coisinhas assim, ó. Ganhei esse aqui, o de tal. Essa colequinha aqui, ó. Tá bom? Tá pra comer, só pra agora pra mim. Pra eu comer não, porque é muito pequeno. Eu comecei com a lavazinha maior. Que vai bastante. Eu não bastante souco. E eu, ó. Eu vou dar café na harina na escova, não. Harina na escova, não. Porque não é grandinho. Não fiquei tanto bonitinho. Tá vendo? Amarelinho, ó. Ainda tem o nome de agégás. Muito bom. Vou se aplicar antes. Hum! Bem. Coloquei uma galinha ali pra descongelar. Pra mim tá cortando ela. Pra mim tá fazendo pepeiro. Pra comer, pra comer, pra comer. Não, mas ela é na farfraig. Ela é meio esfrada, né? Ai, frai. Tudo aí. Oi, cortar a galinha que eu já botei pra descongelar. Pra me botar no fogo. Mas desisti, porque com a aluna aqui, é doido. E ela não me deixa eu cortar nada. Ela não vai ficar toda hora. Não vai cair aí! Ela não vai ficar toda hora me chamando. Eu fui no mercado rapidinho, né? Eu resolvi botar feijão. Eu vou botar o feijão no fogo. Boto uma relação de carne dentro, né? Comprei aqui, ó. Me dá 10 reais de jabal, o tamanho. Viu? Lá no mercado. Eu comprei, já comprei. Aí eu vou botar aqui no feijão. Pra dar um gortinho, né? Aí pronto. Vai dar tudo certo o que Deus quer, né? Vou botar aqui. Vou catar ele. E tento pôr assim, ó. O jabal eu vou botar na água, né? Dizem que mostrar com água. Dizem que botar na água gelada. Dizem que o sal sai mais rápido, né? Não sei se vai dar, né? Eu vou abrir o feijão aqui. Vou tacar com ele. Gostoso. Aqui, gente. Botei aqui, ó. O jabal tá vendo? Tá aqui, ó. Na água, tá vendo? Botei o aparelho também de carne de sol. Só um toque mesmo. Minha pia tá assim. Eu lavo os pratos. Tem só pouca coisa aqui na pia. Aqui tá o feijão. Aqui tá o creme. Ali é o meu panuzinho de pia, né? E ela não tá ali. Eu vou ficando meu creme. Eu não ia fazer feijão hoje, né? Acabei resolvendo. Eu vou fazer. É bom que amanhã eu já não boto no fogo. E as minhas tá lá me mandando o café dela. Dá bom dia, Mi? Bom dia. Ó o Zói. Dá bom dia? Bom dia. Tá me mandando o cafezinho dela de boa. E eu tô ali varrendo, gente, ó. Tô aqui varrendo o chão que tá sujo. Tá uma beleza. Já varrei aqui, gente. A casa tá vendo? Termina de varrer. Tá tudo limpinho o chão, ó. O chão tá limpinho. Tá vendo? Tá limpinho. Falta... Eu vou varrer lá embaixo agora. Tá vendo? Tá limpinho aqui. E nessa lá não tem nada. Praticamente eu tenho só a geladeira, né? E a televisão ali na parede. E essa cadeira, esse bloco, né? É assim mesmo. Tá tudo limpinho. Falta limpar cá embaixo. Eu tô... Machiquei o ar do feijão. Colocar o feijão no fogo. O ar já tá ali esquentando na panela. Olha aí a carne que eu botei pra frio ver, ó. Tá vendo? Ele é o feijão. A carne eu botei pra frio ver pra tirar um pouco do sal. Eu vou doceando de alho porque... Eu vou cozinhar pra comer quase o filho do feijão todo. Trabalha essa menina, ó. Desce aí, Yasmin. Desce aí. Desce aí, Diana. Desce daí. Volta na banha. Volta na banha, Aruna. Joga isso fora. Essa lá tá cheia de poeira, ó. Desce aí. Ei, para. Toda menjada. Vou finalizar, gente, esse vídeo por aqui, né? Para não ficar um vídeo muito longo, cansativo, né? Para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa bastante joinha até mais de ano. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.